Ao refletir sobre os juros, é forçoso reconhecer, no entanto, que uma das principais medidas em favor da estabilidade econômica, a regulação do crédito por meio da Selic, a taxa básica de juros da economia, principal instrumento de política monetária do Banco Central, pode ter efeito severo sobre o desempenho da economia. Se a contração do crédito por parte da população e das empresas é impactada pela variação da taxa Selic, é simples perceber que uma taxa de juros alta prejudica o consumo e o crescimento econômico. Precisamos persistir no processo de garantir a estabilidade de preços, que é tão importante para os mais pobres. Não se consegue estabilidade social com a inflação descontrolada. Se a economia continuar desacelerando, por razões ligadas à política monetária, nós vamos ter problemas fiscais, porque a arrecadação vai ser impactada. A autonomia do Banco Central é importante para a estabilidade econômica, mas, e portanto, o governo não interfere nas decisões técnicas do Banco Central. Mas o Banco Central também não pode considerar que as suas ações são apenas técnicas. São técnicas, mas também são decisões que interferem na política. É frequente na nossa história a busca de atalhos, a busca de soluções fáceis, a busca ilusória de milagres. Gente, isso não existe. Então, o que que recomendaria um sistema cooperativo de gestão da política macroeconômica do Brasil? Recomendaria que houvesse um apoio da área fiscal. Tchau! 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 Tchau!